Olá gente, bem-vindo ao nosso canal Marta de Tudo um Pouco. Hoje quem está na minha casa hoje dá um tchauzinho mamis poderosa. Hoje nós vamos estar fazendo o que mãe? Cuscuz improviso, improvisado. É, cuscuz improvisado, aquele cuscuz nordestino, né mãe? É. Um cuscuz nordestino. Você pode comer, você pode colocar o que você quiser, margarina, manteiga, requeijão, carne seca, carne do sol. Ah, pode colocar até estrobonófim, estrobonófim, gente, que delícia. Mas esse aqui é o tradicional, que a gente sempre faz. Ok, o que a senhora primeiro? Debrou a cuscuzera, o aro da cuscuzera, vamos improvisar com um prato. Vamos mostrar aqui a cuscuzera que eu quero. E um pano de prato, limpinho. Um pano de prato, limpinho. Então vai colocando aqui a água pra esquentar. A senhora usou um copo de água. Um copo de água. Não, primeiro vamos colocar a massa, vou fazer meia receita. Ok. Meio pacote de... Mostra pra eles aqui como que é. Locão. Um salzinho a gosto, né? Eu como gosto de... Eu como faço sem sal, eu coloco... Como é pra eles aqui, eu vou colocar o sal a gosto deles. Um copo com... Meio copo com água, porque eu vou fazer só meio pacote. Meio copo com água. E uma colherzinha de sal. Vê se tá bom de sal. Eu acho que tá, mãezinha. Tá? Deixa eu experimentar pra ver. Tá ótimo. Tá bom? Ótimo? Uhum. Então, gente, vai molhando a massa, ó. Vai molhando a massa. Aí como a minha cuscuzera, o meu aro, ele quebrou, a minha mãe vai utilizar o pano de prato. E um prato. Um prato. E vai usar uma tirinha pra poder amarrar, né? Pode ser um barbante. Isso. Anotem aí, galerinha. Não pode molhar muito, senão vai ficar solado. E não pode molhar pouco, porque vai ficar... Muito seco. Seco. Então, aqui, ó. Já molhei o suficiente. Você vê que não foi tudo. Toda a água. Só sobrou um dedo. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar no prato. No prato. Hum, legal. Igual fazíamos, ultimamente, onde eu morava quando eu era pequena, a gente fazia sempre assim. Essa mulher aqui, gente, a coxinha dela é maravilhosa. Depois nós vamos fazer uns vídeos dela nos ensinando a fazer aquela coxinha maravilhosa. O cheio é cremoso. Vai ser bom demais. Olha, como é meia receita... Ai, vai ficar tão bonitinho. Aí nós vamos molhar o pano de prato. É muito importante. Vocês molem na... Molem com água, lógico, né? Vai deixar ele bem úmido, mãe. Bem úmido. Ela tá torcendo, gente, o pano de prato. Se não, vai ficar... Vai secar. Aí ele vai ficar muito seco, né? Olha. Fácil. Eu pensei que a senhora ia colocar... Só jantinho, né? Então a senhora vai cozinhar ele junto com o prato. É. Ai, eu pensei que era só no pano. Assim, ó. Esse é o segredo... Esse é o segredo... Gente, a água na cuscuzeira depende da cuscuzeira. Isso aqui é de dois litros. Então você colocou um dedinho acima dessa risca aqui, gente, tá? Porque, olha, aí você faz isso. Aí vai cozinhar. Cuidado pra não... Vou deixar a fita aqui no fogo pra não queimar. Criança... Quando começar a ferver, vocês abaixam o fogo. Pra não queimar a borda do pano de prato. Mas tem que cortar ele. Entendi. Vai mais ou menos uns 20 minutos. Depende. Vai depender... Do fogão, né? De cada um. De cada um. E cada um conhece o seu fogão. Do fogão. Do fogão. Do fogão. Do fogão. Gente, como eu sempre digo nos meus vídeos, a melhor hora é agora. Olha só. Que chato. É simples, gente, mas é gostoso, viu? Tá bem cozidinho. Muito bom. Eu gosto com manteiga. Mas como não temos manteiga, vai a margarina. Requeijão em cima. Gente, adoro com requeijão. Minha filha gosta de requeijão. Adoro. Um cafezinho. A outra já gosta com carne de sol. Ou carne seca, né? Ou carne seca. Bom, gente, tá aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mames. Ai, eu tô com vontade. Quero comer. Gente, aqui também, olha só. É uma coxinha. Bolinho de queijo que ela fez. Tá? De vinho. Isso daqui. Vou abrir um aqui pra vocês verem. Parmesão. Tá divino, né? Com provolone. Olha isso. Olha isso com orégão. Que a gente adora bolinho de queijo com orégão. Não tem igual. Provolone. Coxinha que minha mãe fez. Em breve no nosso canal aqui de Tudo Um Pouco. Mãezinha vai tá fazendo pra nós. E nós estamos fazendo o bolo. E depois a gente volta com o bolo pronto também. E se você gostou, deixa o seu likezinho pra nós e se inscreva no canal. Tem também o doce. Tem o doce. Me esqueceu. Tem o doce também, né? Tem o doce. Você coloca coco. É o coco e açúcar. No lugar do sal. No lugar do sal. São duas colheres. Ai, muito bom.